Oi, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos 200 concursos abertos ou com editais publicados. Sou Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Todas as segundas eu atualizo aqui os concursos abertos no Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, eu sempre faço minhas observações iniciais para você poder aproveitar melhor o vídeo. Os concursos que estão com a taja verde é porque eles estão com as inscrições abertas. Os que estão com a taja amarela é que o edital já foi publicado, mas ainda não abriu as inscrições. E os que estão com a taja vermelha, que são só alguns, são concursos que eu considero muito procurados, tem material de apoio para ele, então caso você tenha interesse, eu mantive ele, porque as provas ainda não aconteceram e você às vezes pode querer comprar o material porque está tendo dificuldade de encontrar na internet, eu o deixo ali, tá bom? Agora, se você quiser acessar as informações, essa aqui, por exemplo, mais informações, né? E que te interessarem os concursos, eu coloquei na descrição abaixo do vídeo o link para essa postagem onde você terá acesso aos editais e formas de inscrição. Bom, como eu sempre faço, eu vou passando o vídeo, você pode estar correndo direto para o estado de seu interesse, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei várias, é o concurso hoje que está sendo mais procurado, né? Que são 204 mil vagas do IBGE. Eu coloquei aqui links para você poder arrumar o material. É um material do IBGE, está com um material com preço muito bom, então eu te sugeriria dar uma olhadinha, tá bom? Eu vou colocar também na descrição abaixo do vídeo, esses links aqui para você, caso queira adquirir. Continuando. Outra coisa, eu tenho uma página de apostilas gratuitas, que toda semana eu lanço um e-book gratuito, e tem também várias apostilas que estão com um preço muito bom. Então, eu acho que você deveria conferir, porque uma apostila é muito importante de apoio, para você passar em um concurso. Agora eu vou passar, como eu disse, eu vou passando direto, e você pode estar parando para ver ou indo direto para o concurso de seu interesse. Obrigado. Obrigado. Amém. 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 Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti